Olá, tudo bem contigo? Como encontrar 400% dos 5? Pegamos os 5, multiplicamos pelo 400 e dividimos por 100. Preciso aí do seu joinha, tá bom? Vamos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. 5 vezes 4, 20, tá bom? Então, sai do vídeo agora. Ficou aqui a letra D. Ative aí as notificações, tá? Se você está inscrito, verifica lá se ativou todas as notificações. É sério, tá gente? Faça o famoso CCC. Curta, compartilhe e comenta. Muito importante para nós, tá? Jesus te ama e tem um projeto todo especial na tua vida.